Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu vim dar satisfação o porquê que eu estou um pouco afastada do meu canal. Eu já estou há alguns dias sem gravar, mas não parei com o meu canal não. Eu estou voltando, tá? Desculpa que eu estou um pouco descabelada. Eu estou doente. Fiquei doente. Desculpa, gente. Quase nem estou fazendo nada aqui na minha casa. Faço almoço. Janta eu não faço porque a gente não janta. Mas quando dá, eu poderia até estar gravando um vídeo de receita, assim, de fazer almoço. Mas acho que fica muito repetitivo, muito enjoativo e é um pouco chato. Então, eu vou esperar eu melhorar, tá? Aí eu vou voltar com os vídeos. Mas, pessoal, eu não vou deixar de visitar todos os canais. Pode demorar um pouquinho, mas eu vou. E quando eu for, eu vou fazer dois, três, quatro vídeos, curtir e comentar. Eu já entro dando like, tá bom? Hoje eu fui fazer uns exames. Aí eu voltei pra casa. Tá muito, muito frio. Frio mesmo. Não tem sol ainda pra poder piorar. Tá bom, pessoal? Mas eu não vou deixar, não vou sumir, não. Eu vou estar daqui com o celular ou com o notebook, curtindo e comentando todos, todos, todos os vídeos, tá bom? Pessoal, eu tô muito feliz com os novos inscritos. Olha, beijos e muito obrigado para os novos e os velhos inscritos, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e até mais. Me espera que eu tô voltando.